Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera Galera, esse item já está disponível agora com 777 cópias, beleza? Galera, é um item bem difícil de pegar, tá escrito aqui ó, 99% dos jogadores desistem antes de ganhar, beleza? Entendeu? Então, é difícil galera, mas eu vou tá explicando aqui o que tem que fazer É aqui nesse mapa, você tem que deixar o like aqui e entrar no jogo Entrou no jogo, nós tá aqui no jogo, galera, tá escrito aqui ó, curta e aguarde o administrador para receber o GC, beleza? Ele tem que dar o item pra você, eu acho que ele tem que liberar galera, porque o item tá aqui ó, tem vários aqui ó Ou você tem que achar na sorte, ó, tem vários ó, ó Mas eu acho que é o mesmo esquema galera, você vai ficar aqui clicando e não vai ganhar nada, porque é como eu disse pra vocês Tem que esperar o administrador liberar o item pra vocês, por isso que tá escrito lá que é 99% dos jogadores vão desistir Porque se fosse clicar aqui, já teria se esgotado galera, porque muita gente entra nesse mapa aqui e só 46 pessoas pegou Então galera, aqui nesse mapa funciona assim, o administrador que libera o item pra você Entendeu? Então ele vai liberar lá, ele vai dar o comando lá de resgate e você vê aqui e resgata o item Ó, pode ver que eu cliquei todos aqui, ó, eu não ganhei nada, entendeu? Mas quem quiser tentar aí galera, boa sorte aí, beleza? Eu já ganhei dois itens nesse mapa aqui, mas é como eu falei, o administrador liberou pra mim tá resgatando os itens aqui Então se você encontrar um administrador aí e ele liberar o item, você vai tá ganhando um item, ó Pode ver que ele não ganha nada, ó Tá vendo? Cliquei em todos aí e não ganhei nada Então galera, é isso Eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem quiser tentar aí, boa sorte Tem uma galera aqui tentando, tinha um monte de gente, mas saiu O cara tá ali no autoclique ali, ó A milhão ali pra ver se ganha um item Mas é como eu disse galera, não depende de você ficar clicando Depende do administrador liberar Beleza? Foi o que eu entendi Beleza galera? Então esse aqui não tem nenhum administrador aqui pra mim conversar com ele agora Pra mim saber se é só entrar aqui e pegar Mas é certeza que ele vai ter que liberar galera Porque esse mapa sempre funciona assim Esse daqui galera, são pagos Beleza? Se você clicar aqui, você vai, ó Ser expulso do mapa Beleza? Então galera, é isso Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem quiser tentar aí, boa sorte Depois comenta aí se você conseguiu ou se você vai tentar Beleza galera? Então é isso Vou nessa, fui, adiós e tchau